E ela chegou jogando a bunda, eu disse, fica à vontade Viajei no quadradinho, mano, tive até a miragem Até a miragem, até a miragem, até a miragem Ela sobe a raba, desce a raba, rebolando meu irmão Nem olhei na cara dela, só disse, não para não E ela chegou jogando a bunda, mano, eu fiquei louco Já tinha fumado 15 do verde mais doido Eu e os Fedenos Gang, tudo bem louco A princesa me olhando e eu só chapando o globo Se aproximou com jeito, nem reparei Como não esperava, mano, alucinei Blusinha da Armani, bermuda da Calvin Klein Sandália da Arezzo Ela tá demais, bolsinha é da Tommy O relógio é Chanel, corrente Pierre Cardin Essa mina é mó cruel, dançando na minha frente E eu só observando, entrei na vibe dela E já fui rebolando E ela chegou jogando a bunda, eu disse, fica à vontade Viajei no quadradinho, mano, tive até a miragem Ela sobe a raba, desce a raba, rebolando meu irmão Nem olhei na cara dela, só disse, não para não Quando virou de frente, mano, eu delirei A mina é muito linda, acho que me apaixonei Olhou no meu olho, e eu travei Minhas pernas tão tremendo O que eu farei? Meu coração parou Eu infartei Ela me deu um beijo, mano Recuperei Servi pra ela um drink Bolei mais cinco cone Ela ainda elogiou Minha berma da ciclone Falou que era massa Só embaçava com os homens Disse, não era nada Os fedeno também é homem Vamos vazar do frevo Que eu já tô cansado Nós desce pro motel Ou desce pro meu barrabo Um salve pros fedeno Um salve pros aliado Fim de semana é frevo Todo mundo é convidado DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Um salve pro meu barrabo 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 Um salve pro meu barrabo